Bicinha não ajudá-me, é puta que matá-me Há oco, maca, bichingue e mingue o de masculino Bicinha não ajudá-me, é puta que matá-me Há oco, maca, bichingue e mingue o de masculino Há ovo, não? Já se quebra-se lá Batura é puta, não? Cuta-vra-vra O um, dois, palavra na da clala Que jode-suaca, e pega-se a domita Há ovo, maca, bichingue e mingue sale na gaveta Vacina, mingue o que queda, turma, mingue o que ganha Tira palo, baia, baia, tira palo Desfez, pita, sale, manera, ala, malo Bicinha não ajudá-me, é puta que matá-me Há oco, maca, bichingue e mingue o de masculino Bicinha não ajudá-me, é puta que matá-me Há oco, maca, bichingue e mingue o de masculino Há ovo, maca, bichingue e mingue o de masculino Bicinha não ajudá-me, é puta que matá-me Há ovo, maca, bichingue e mingue o de masculino Bicinha não ajudá-me, é puta que matá-me Há ovo, maca, bichingue e mingue o de masculino Bamboshi, ribiriche, cutiche, curetaje, quando foi maldivo Devo, maca, bichingue e mingue o de masculino Cáquice, caca, bichingue e mingue o de masculino No lugar do que me faz, mas me faz o de masculino Há ovo, maca, bichingue e mingue o de masculino Bichingue e mingue o de masculino Bichingue e mingue o de masculino Bicinha não ajudá-me, é puta que matá-me Mamanda nambeu um gapacul, na que batimi que brazmul Vizinha na iudami e polista em que batimi Mamanda nambeu um gapacul, na que batimi que brazmul Senatore, 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 gole Mamanda nambeu um gapacul, na que batimi que brazmul Se te engana, eu dame, é polista, que batime Mamanda, nambruga, pacote, na quebradime Que brazumul, que brazumul, que brazumul